Oi, Dona Zuzu. Ué, pensei que a senhora tivesse saído com os meninos. Não, eu estava te esperando mesmo para nós conversarmos. O que foi? A senhora não está se sentindo bem? Não, eu estou ótima. É sobre os meus netos. O que é que tem os meninos, hein? Não estão bem, não tem nada. Eu é que estive pensando sobre tudo que nós conversamos aqui e no Rio e decidi. Depois que eu morrer, eu vou deixar a guarda dos meninos com o Pedro. Mesmo? Meu Deus, que coisa boa, Dona Zuzu. Nossa, o Pedro vai ficar muito feliz. Mas tem uma condição. Condição? Eu só deixo a guarda dos meninos com o Pedro se você for mesmo se casar com ele, Clara. A senhora só vai deixar os filhos com ele se eu me casar com o Pedro? Exatamente. Porque em você eu confio, naquele desmiolado não. Mas isso é um absurdo, Dona Zuzu. Isso não é moeda de troca, não é a vida, é o sentimento das pessoas que está em jogo. Mas é justamente isso que eu estou pensando, Clara. Clara, você sabe que logo, logo eu estou no andar de cima. E eu fico preocupada com os meus netos e em deixar com alguém que saiba cuidar deles. E por isso mesmo é que eles têm que ficar com o pai. Não. Com aquele desmiolado eu não deixo, não. Só se você se casar com ele, Clara. Será que a senhora não consegue enxergar o absurdo dessa situação? Não, não, não. Eu não acho nenhum absurdo, Clara. Você sabe que o Pedro não tem maturidade para educar e criar duas crianças. Não, ele quando muito pode ser um irmão mais velho que joga botão, conta piada, brinca. Mas responsabilidade, eu não confio mesmo nele. Se você não se casar com ele, nada feito. Isso é praticamente uma chantagem, né? Longe de mim fazer uma coisa dessas com você, Clara. Eu gostei de você e respeito a sua pessoa. Sim, mas a senhora está me deixando em uma situação muito difícil, dona Zuzu. Você não ia mesmo se casar com o Barba Azul? Ou não? Não, eu ia, eu ia, mas é que... Então, você vai levar a parte melhor de tudo isso, que são os meninos. Ai, eu tento. Ai, Paula, se essa foi só um arranhãozinho, deixa de ser mulherzinha. Levanta a mão. Não foi você. Não, não, amor. Ai, Clara, eu cortei meu dedo, está doendo demais. Ai, calma, querido. Foi só um arranhãozinho, Rodrigo. Vou dar um beijinho que vai passar. Não, não, ele fez xixi no dedo para não infeccionar. Você fez xixi no dedo? Uhum, mas pode dar beijinho que já está desinfetado. Mas quem foi que te ensinou isso, menino? Quem poderia ser, né? O papai. Ah, que bobagem, imagina. Ele devia estar brincando, né? Se tivesse mesmo um corte aqui, aí sim ia infeccionar se você fizesse xixi. Eu falei isso para ele. Bom, se sua avó sabe disso. Vamos entrar, vamos entrar para lavar esse dedo, vem. Se eu lavar as mãos e limpar o xixi que eu fiz no dedo, você deu um beijinho no meu arranhão? Du, vamos lá, vem. Vamos. O que aconteceu foi que eu estava deitadinho na minha cama aqui, deitadinho, dormindo, coisa e tal. Estava com o rio sonhando com você. É verdade, coração. Gente, estava sonhando com você. Mas aí apareceu essa menina, a Bruna, cantando coisa e tal, muito da feliz, assim, com esse bolo. Mas eu juro para o Deus, chegou a faculdade de minutinho, assim, e inclusive eu não deitei com nenhuma delas, graças a Deus, assim, isso não. É, Esmeralda, a gente acabou de chegar, viu? Nem deu tempo para fazer nada, infelizmente. Xispa! Daqui, rua, sai todo mundo, vai. Xispa! Mano, que bolo! O bolo você em si... Vai embora, tá? Vai embora. Vai, xispa, garota. Mas é uma injustiça, viu? A gente não poder comemorar o aniversário do Nélio. Ele é nosso amigo, tá? Amigo, presta atenção, franga. Amigo, presta atenção, franga.